Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, tudo aquilo que é seu. Antes de ministrar uma canção, eu gostaria de ler um versículo para você e meditarmos juntos. Está no capítulo 727 do livro de Salmos. A palavra de Deus nos diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que palavra poderosa, não é verdade? Então, em tudo o que formos fazer, o Senhor precisa estar presente. Para que possamos ter segurança, assim, de tudo, proteção. O Senhor é que guarda a nossa vida, tudo aquilo que é nosso, Ele protege, Ele abençoa. Então, é necessário que você entenda isso. Que durante o seu dia, que durante a tua semana, tudo aquilo que você almeja conquistar, você precisa reconhecer. Que Deus é aquele que abençoa tudo aquilo que nós formos fazer. Entenda isso, compreenda isso. Que com certeza, você terá sucesso em tudo o quanto você fizer. Vamos louvar o Senhor? Amém. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amém. E nos serem, Senhor, te adoramos. Posso te ver Pra te adorar O rei dos reis Foi que eu nasci O rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Meu prazer é te adorar, Senhor Meu prazer é te louvar É buscar a tua paz Em todo o tempo É reconhecer que o Senhor É aquele que governa a minha vida É que abençoe a vida Nos planos Nos planos Sois daquilo que é meu Amor Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Nosso viver Pra te adoramos Pra te adorar Na casa de Deus Na casa de Deus Onde foi o amor Pra te adorar Dos reis Foi que eu nascer Foi que eu nasci Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nosso amor Meus abençoe a Deus Meus abençoe a Deus Meus abençoe a Deus Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Onde foi o amor Onde foi o amor Que Deus abençoe a sua vida Seus planos E os seus sonhos Não se esqueça Que se o Senhor estiver Em tudo Com certeza Você será Próspero E abençoado Não se esqueça disso Deus abençoe a sua vida